Música 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 Ahi Música Oh my goodness Música Saborcito BAM Música E aí, aí, aí A música estava boa, senti Ve por esse guion e ponselo, não suena assim Para Rocío, Rosita, ali na enrena Anoche em um sonho, tu me diste um beso Anoche em um sonho, tu me diste um beso A quem, a quem, a quem não te gosta disso? Que se escute esse teclado, Ale Gozala, gozala Que culpa tem ele, está claro Se o santo sabe que não... Que insista, abusadora 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 Obrigado.